Olá pessoal seja muito bem vindo claudemiro falando aqui do canal dica e dinheiro e quero trazer uma dica compartilhar com você uma dica muito importante você que é um iniciante você que ainda não tem uma plataforma e de e-mail marketing para enviar seus e-mails para sua lista que você vai adquirir então eu quero apresentar para você a plataforma egoi a plataforma egoi ela é uma plataforma boa plataforma de e-mail marketing profissional e ela favorece você até com 500 contatos gratuitos aí para você está enviando seus e-mails fazendo suas vendas promovendo seus produtos aí enfim fazendo a sua campanha de e-mail marketing então como você faz para criar uma conta no egoi é muito fácil você vai entrar aqui na barra de pesquisa digitar egoi apertar e vai vir para esta página aqui e aqui você vai clicar na primeira opção aqui e aqui você está dentro da plataforma egoi aí você vem aqui em criar uma conta em criar uma conta aqui já tem algumas coisas minhas e algumas contas que eu vou criar uma conta nova aqui primeiramente você vai colocar o seu nome depois do nome você coloca o seu e-mail depois do nome eu vou criar uma conta nova abaixo e depois do nome eu vou criar uma conta nova pista depois de ter uma conta nova depois do nome eu vou criar uma conta nova Feito isso, você coloca o nome de uma empresa aqui, o seu nome mesmo, você pode colocar, eu vou colocar o meu nome. Aí você vem aqui e coloca o telefone, seu celular. Feito isso, você, eles perguntam aqui como conheceu o ego, aí você escolhe aqui a opção que você quiser, que você conheceu, como você conheceu, eu vou colocar não sei, não respondo e vem criar uma conta. Agora, aqui eles pediam um código, a primeira vez que eu estou vendo isso aqui, mas é muito fácil, é um capite aqui. E aí, vamos ver se vai dar certo. Está criando a conta. Conta criada. Aí você vem aqui e salva, se você quiser salvar a sua senha no navegador, você clica em salvar. Se não quiser, clica em nunca. E aí a conta no egoi está criada. O próximo vídeo eu vou ensinar como criar um formulário de contato aqui dentro do egoi. E aqui vem a opção, parabéns, sua conta está pronta. Aí procura. Por que você criou o egoi? Aí vem aqui, aqui vem as opções. Quero usar um canal de comunicação, e-mail, sms e tal. Quero ser parceiro comercial egoi. Quero quinhentos, quinhentos e um pago com amor. Só quero conhecer a plataforma. Assim sucessivamente, você escolhe a opção. Aqui eu não vou escolher nenhuma, até mesmo porque essa conta é... Já foi, eu criei essa conta só para um teste mesmo. Eu já tenho conta e só para mim estar gravando os vídeos aqui para estar ensinando. Aí vem para cá. Se você quiser ser um afiliado, lá naquela opção, você clica. Porque aí você vai ter a opção de ganhar com as pessoas que você cadastrar aí para a plataforma. Ok? Então espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se esse vídeo lhe ajudou você, deixe o seu gostei aí. Deixe o seu like. Deixe também o seu comentário. E nós vamos estar respondendo com certeza. Tenha muito sucesso. Tchau. Tchau.